Olá, bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal Parábolas de Fé. Agradeço muito o seu carinho, a sua companhia neste canal. Quero já te convidar você que ainda não se inscreveu, se inscreva e ative o sininho. E não se esqueça de deixar um joinha aqui no vídeo, um like e também o seu comentário. Deus abençoe. Salve Maria Imaculada. E vamos então agora acompanhar o Salmo do dia de hoje e também as leituras deste dia. A primeira leitura é a leitura da profecia de Abacuque, capítulo 1, versículos 2 e 3, capítulo 2, versículos 2 a 4. Senhor, até quando clamarei sem me atenderes? Até quando devo gritar a ti, violência, sem me socorreres? Por que me fazes ver iniquidades quando tu mesmo vês a maldade? Destruições e prepotência estão à minha frente. Rei, na discussão surge a discórdia. Respondeu-me o Senhor, dizendo, Quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo do dia de hoje é o Salmo 94. Não fecheis o coração, ouvi vosso Deus. Vinde, exultemos de alegria no Senhor. Aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro, caminhemos com louvores e com cantos de alegria os celebremos. Não fecheis o coração, ouvi vosso Deus. Vinde, adoremos e prostremos-nos por terra. E ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso Pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Não fecheis o coração, ouvi vosso Deus. Oxalá, ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa, no deserto, aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Não fecheis o coração, ouvi vosso Deus. A segunda leitura é a leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 6 a 8, 13 e 14. Caríssimo! Exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Usa um compêndio das palavras sadias que de mim ouviste em matéria de fé e de amor em Cristo Jesus. Guardo o precioso depósito com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Palavra do Senhor, graças a Deus. E aí, você gostou aqui deste vídeo, deste conteúdo? Te fez bem? Te fez se aproximar mais de Deus? Então curta o vídeo, comente e se inscreva no canal ativando o sininho. Deus abençoe. Salve Maria Imaculada! Salve Maria Imaculada! Salve Maria Imaculada! Salve Maria Imaculada!